É só tocar o louvor que o meu corpo balança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança É só tocar o louvor que o meu corpo balança É só tocar o louvor que o meu corpo balança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança Eu adoro a Jesus da melhor forma, vai! Adorando eu mexo o ombro em barão, vai! Adorando eu mexo o pezinho, peixe o pezinho, pezinho Adorando eu mexo o ombro em barão, vai! Adorando eu mexo o pezinho, pezinho, pezinho Quem é que resiste à presença do Senhor? Quem é que resiste à presença do Senhor? A Ele toda honra, toda glória e louvor A Ele toda honra, toda glória e louvor É só tocar o louvor que o meu corpo balança É só tocar o louvor que o meu corpo balança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança É só tocar o louvor que o meu corpo balança É só tocar o louvor que o meu corpo balança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança Eu adoro a Jesus da melhor forma, vai! Adorando eu mexo o ombro em barão, vai! Adorando eu mexo o pezinho, pezinho, pezinho Adorando eu mexo o ombro em barão, vai! Adorando eu mexo o pezinho, pezinho, pezinho Quem é que resiste à presença do Senhor? A Ele toda honra, toda glória e louvor A Ele toda honra, toda glória e louvor